Boa tarde pessoal, bem-vindos a minha palestra sobre desenvolvimento de drivers para Linux. Quem aqui desenvolve drivers para Linux? Já desenvolveu alguma vez na vida? Em outras vidas? Algumas pessoas, vamos lá então. Pessoal, o foco dessa palestra é falar um pouquinho sobre o que é escrever um driver para Linux. Eu decidi fazer uma spread hands-on, então a gente vai ver código, vai fazer testes na Bigobone. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho da arquitetura de um driver do Cair no Linux. Algo não muito complicado, eu vou dar uma nivelada um pouco mais por baixo, porque eu sei que o público é bem diversificado aqui, bastante gente que não é da área de embarcados, que talvez não saiba nem o que seja um driver de dispositivo. Então a ideia é para a gente ter uma noção geral do que é escrever um código do Kernel para acessar um dispositivo de hardware. Rapidamente sobre mim, para a gente não perder muito tempo, eu trabalho há bastante tempo nessa área de sistemas embarcados. São aí quase 25 anos de experiência na área. Comecei com 17 anos escrevendo código em Assembly para 8051, em uma época bem antiga. Hoje, há oito anos eu trabalho com a minha empresa, a Embed Labworks, eu dou treinamentos, consultorias na área. Tem muita gente aqui que já participou de alguns dos meus treinamentos, já me conhece por aí. Tem um treinamento de Linux, drivers, Android embarcado, tem bastante treinamentos ali. Inclusive vocês devem ter recebido na sacolinha um flyerzinho com desconto nos treinamentos. Eu também sou bastante ativo na comunidade de sistemas embarcados no Brasil, eu sou um dos criadores do site Embarcados, talvez algum de vocês conheçam. Mantenho um grupo na comunidade chamado CIS Embarcados, um dos mais antigos no Brasil, nessa área. Tenho aí quase 15 anos de existência. Escrevo no meu blog, esteroprata.org. Às vezes colaboro, consigo colaborar, quando eu tenho um tempinho extra e livre. Então colaboro com o Karno Linux, colaboro com o BuildRoot, uma ferramenta que uso bastante. Então basicamente é isso. Então a nossa palestra, o objetivo é falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de drivers do Karno Linux, com foco especial numa arquitetura que o pessoal criou, chamada de Driver Model. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, o que é esse tal de Driver Model, e como que ele se encaixa no desenvolvimento de um driver do Karno Linux. A palestra poderia ter vários enfoques diferentes, porque o Driver Model envolve um conjunto de abstrações internas do Karno, eu não vou focar muito nisso, na parte de como eles implementaram o Driver Model, que envolve muito conceito de orientação a objetos. O Karno Linux, para quem gosta de ler código-fonte, é um código muito bacana para você estudar. E se vocês abrirem o código-fonte do Karno Linux com respeito ao Driver Model, a implementação do Driver Model, vocês vão ver bastante coisa legal, como o pessoal implementa objetos, classes, herança, polimorfismo, tudo em C dentro do Driver Model. Tem várias estruturas lá dentro, K-Objects, K-Sets, K-Types, que possibilitam a implementação desse tipo de funcionalidade dentro do Karno. Isso é exportado por um sistema de arquivo chamado CIS-FS, que a gente está acostumado a usar no Linux, o barra CIS. O que a gente enxerga lá no barra CIS é basicamente uma visão desse conceito de orientação a objetos que o pessoal implementou dentro do Karno Linux. Mas o foco dessa palestra não é isso, o foco dessa palestra é uma visão um pouco mais alto nível, uma visão de usuário. Quem vai escrever é o Driver, o que ele usa desse tal de Driver Model. Então a gente tem uma agendinha aí, a gente vai escrever aqui um Driver de um LED, conectado no PIN de I.O., serão três hands-ons. Eu não vou escrever o Driver aqui na hora, porque eu precisaria talvez de algumas horas para fazer isso. Então vai ser o código pronto, vou mostrar, a gente vai ler, vai entender, vou rodar e a gente vai esperar que vai funcionar. Eu coloquei uma câmera aqui na Beagle, para a gente ver o LED piscando. Está meio desfocado, mas vai dar para ver o LED piscando, se ele piscar. Então a gente vai começar falando de uma abstração mais simples do Karno Linux, que é a abstração de Driver de dispositivo, de carácter. A gente vai começar a evoluir em cima disso, a gente vai estudar o que é o Driver Model, a gente vai ver alguns conceitos importantes, o que são frameworks ou classes do Driver Model, conceito de barramentos, como que tudo se integra, device tree. Então vai ter bastante conceitinho aí, que envolve hoje um driver moderno do Karno Linux. Bom, mas o que é o Linux? O Linux é um Karno, está lá, ele fica entre o hardware e as bibliotecas e aplicações. Ele é uma camada de abstração. Só com o Linux a gente não faz nada. Ele provém uma abstração em cima do hardware, e as aplicações e as bibliotecas consomem isso. Então o Karno Linux está ali no meio. E o que é um driver de dispositivo? As bibliotecas e aplicações não têm acesso direto ao hardware, por vários motivos. Então elas precisam de alguém, possibilitando esse acesso ao hardware, esse alguém é o Karno Linux. Então o papel importante do Karno é prover acesso ao hardware para as aplicações. E ele faz isso através de drivers de dispositivo, que se chama de device drivers. E uma das abstrações mais comuns e utilizadas para uma aplicação utilizar um dispositivo de hardware, é uma abstração chamada de arquivo de dispositivo. Porque no Linux, o Linux utiliza muitos conceitos de sistemas Unix, onde boa parte dos objetos do sistema operacional são abstrações através de arquivos. Então através de arquivos a gente se comunica com o Karno e consequentemente com o hardware. E ali no diretório barra dev de uma distribuição Linux, a gente tem o que a gente chama de arquivos de dispositivo, que são arquivos de acesso ao hardware. São arquivos especiais, não são arquivos comuns. Normalmente eles não estão nem armazenados em disco. São arquivos especiais que servem de abstração para a gente conversar com o hardware. Esses arquivos têm três informações importantes. O tipo, dois números associados, o major e o minor. O tipo indica uma categoria, que tipo de dispositivo é aquele? É um dispositivo de carácter ou bloco? É só uma abstração, porque você pega um hardware e decide como você quer abstrair esse hardware para um usuário, para a aplicação. Então, por exemplo, uma porta serial. Uma porta serial, ele utiliza a abstração de dispositivo de carácter, porque você se comunica com ela serialmente. Já um disco, ele utiliza a abstração de dispositivo de bloco, porque você se comunica com ele lendo e escrevendo blocos. E nesse mesmo arquivo, a gente tem mais dois números, que nós chamamos de major e minor, que possibilitam associar o arquivo ao driver que trata as requisições em cima dele. Então, se a gente listar os arquivos no diretório barra dev, a gente vai encontrar alguns arquivos desse tipo. Então, aqui a gente tem... Deixa eu ver se aqui tem um... Não dá para enxergar. A gente tem ali três arquivos de dispositivo de bloco. Os bezinhos ali no começo, indicam que eles são arquivos de dispositivo de bloco. Ou seja, o acesso a eles, através de uma abstração de dispositivo de bloco, você lê e escreve em blocos. E ali tem quatro arquivos, cujo acesso através de um arquivo de dispositivo de caractere. Então, ali a gente tem duas TTYs, que possivelmente são portas seriais. Depois a gente tem ali uma interface frame buffer, para falar com um display. Depois ali uma interface para falar com o barramento do IC. A comunicação com esses devices é serial, através de um string de dados. O fato é que na prática, com essa abstração de arquivos, para conversar com o hardware, o usuário, o desenvolvedor de uma aplicação, ele precisa fazer isso aqui. Não é uma aplicação para escrever na porta serial, ela abre o arquivo, escreve na porta serial e fecha o arquivo. Então, é essa abstração que o usuário final, que é quem está usando aquela abstração, enxerga. Internamente, existe um mapeamento aí feito pelo kernel. As aplicações, elas abrem um arquivo, quando elas abrem o arquivo e conversam com o kernel, tem uma camadinha ali no kernel, chamada de Virtual File System. Essa camada, ela abstrai o acesso a todo e qualquer arquivo no sistema de arquivos, e faz uma espécie de redirecionamento, para mandar as requisições em cima daquele arquivo, para um subsistema do kernel. E no caso de um arquivo de dispositivo, ela despacha aquelas requisições para o driver. Aí é o driver que trata. Então, quando a gente abre, escreve, lê em um arquivo de dispositivo, na verdade, isso não está gerando escritas no disco, isso está gerando chamadas de funções do driver. Então, implementar um driver no Linux, envolve basicamente você definir um conjunto de callbacks que serão executadas quando acontecer algum evento no sistema. No caso de um arquivo de dispositivo, são callbacks associadas ao arquivo. Abertura, leitura, escrita, o control, e por aí vai. Implementar um arquivo de dispositivo de carácter é relativamente simples. A gente vai ver um código disso agora. São três passos. Eu preciso registrar esses números especiais, que nós chamamos de major e minor. Internamente, eles estão associados a um número chamado device number no kernel. É um tipo lá dentro do kernel. Eu preciso registrar esse device number. É um número que vai associar o meu driver às requisições que o usuário vai fazer no meu arquivo. Tem duas funções para fazer isso, uma lock estática, outra lock dinâmica. Eu preciso implementar as callbacks, que o kernel vai chamar, e eu preciso registrar isso no kernel. Aí tem duas funções para usar, cdev init, cdev edge. Então, são passo a passo para implementar um driver que utiliza essa interface de arquivo de dispositivo. Internamente, acontecem algumas coisas muito malucas. Se a gente olhar para as estruturas que são criadas dentro do kernel, então, pensando naqueles três passos. Primeiro passo, você define o device number, que é o tal do major e minor, que vai associar as requisições no arquivo de dispositivo ao seu driver. Aí você requisita o device number por kernel. Aqui eu usei a requisição de alocação dinâmica. Ele vai alocar para mim o próximo major e minor disponível. E libera ali para mim. E coloca numa tabelinha dele. Depois eu implemento as operações em arquivo, as minhas callbacks. Defino uma estrutura chamada cdev do meu char device, do arquivo de dispositivo de carácter. E uso duas funções para registrar isso no kernel. Cdev init, que faz basicamente um link das callbacks com a minha char device. E a cdev edge, que registra isso no kernel. A partir desse momento, eu associei aquele major e minor com o meu char device. E qualquer requisição em cima de um arquivo que tem aquele major e minor. Então, se o usuário abrir um arquivo que tem aquele major e minor, e fizer uma requisição de write nele, vai cair no virtual file system, que vai identificar quem é o driver responsável por essas requisições, e chamar ele. Aí cai dentro das minhas callbacks. Então, internamente, o link que é feito no kernel é isso aí. Na final, o objetivo é você ter uma abstração em user space para o kernel, para o usuário poder falar com o seu driver. É esse o objetivo. Vamos ver aqui rapidinho o nosso primeiro hands-on. Eu vou tentar aqui usar uma mão. Vamos ver se consigo. Não, não precisa não. Não é melhor não, cara. Porque eu vou digitar bastante coisa aqui. Mas acho que dá. Tranquilo. Eu tenho aqui o meu primeiro driverzinho. Eu vou abrir ele. É um driver de um arquivo de dispositivo de carácter. Deixa eu mudar aqui para... Assim é melhor, né? Legal. Então, esse é um driverzinho do kernel, pessoal. Ele é um código autocontido, tá? O kernel funciona sem ele. Não precisa dele. Mas eu posso carregar isso de duas formas, né? Está me cortando aí, né? Alguma coisa. Ou não. Tá. Vou ter que dar uma shiftada aqui. Peraí. Aí, agora está dando para ver ele inteiro. Então, a gente tem aqui um código autocontido do kernel, tá? Que a gente chama de módulo. É o módulozinho do kernel. Eu posso carregar esse código estaticamente no kernel. E se eu fizer isso, se eu compilar esse código junto com a imagem final do kernel, no boot do kernel ele vai rodar uma funçãozinha, que é a função de inicialização. Que eu declarei com essa macro módulo init. Eu posso compilar esse código também externamente à imagem do kernel. Que é o que a gente chama de módulo carregado dinamicamente. Então, eu posso carregar ele externo, compilar ele fora do kernel. Ele vai gerar um arquivinho com extensão ko. Eu posso pegar esse arquivinho e carregar ele dinamicamente. E aí, quando eu fizer isso, ele também vai rodar a função de init do kernel. Então, o código autocontido do kernel, um módulozinho, que implementa um driver. Implementa um driver de dispositivo de carácter. Aqui eu tenho a função init do driver. Ela vai ser chamada quando eu carregar esse código. O que ela faz ali? Ela basicamente aloca memória. Vou dar uma passada rápida pelas chamadas de função. Ela aloca memória, que eu vou utilizar aqui em uma estrutura interna para gerenciar o driver. Eu configuro informações sobre o meu hardware. A gente vai ver que isso é um dos problemas que esse código tem. Porque eu estou embutindo no código informações sobre o hardware. Isso é ruim. Mas, por enquanto, a gente vai deixar esse problema de lado. Eu requisito um pino de I.O. O LED que a gente vai acessar, ele está ligado no pino de I.O. 53 do SOC. Então, eu coloquei o número hardcode ali. Como eu falei, isso é ruim. Mas, por enquanto, a gente vai reelevar esse problema. Eu requisito o pino de I.O. no kernel. Porque é o pino de I.O. que eu quero usar para acessar o LED. E aí, eu implemento a interface. Que nós chamamos de char device. Ali, eu tenho as três chamadas de função. Alloc e chrdev-red, onde eu aloco o major e minor para o meu driver. Inicializo a estrutura do char device, cdv-nit. E registro no kernel cdv-ed. No final disso, o kernel vai criar para mim, internamente, uma abstração para acessar esse dispositivo de hardware. E se eu tiver um arquivinho no barra dev com essas informações, eu consigo falar com o meu driver. O que eu quero falar com ele? Rodar as callbacks dele. Então, aqui eu implementei duas callbacks. Uma callback de read. Então, quando eu ler o arquivo, o kernel vai chamar a minha read. E tem uma callback de write. Quando eu escrever no arquivo, o kernel vai chamar a minha write. A callback de read vai retornar o status do LED. Eu armazeno esse status internamente numa variável. E a callback de write vai escrever fisicamente no LED. Ela usa essa funçãozinha aqui, drv-led-set-led. Que liga e desliga o pino de I.O. ali, usando uma camadinha do kernel chamada gpio-lib. Faz um gpio-set-velho e um gpio-01 ali para ligar e desligar o LED. Então, é um código bem autocontínio do kernel. Eu vou compilar ele agora. Vou rodar aqui o make. Compilei. Na verdade, ele já estava compilado. Se eu rodar aqui o clean, eu recompilo ele. Make clean. Make. Compilei. Ele gerou o kozinho. drv-led.ko. Esse é o módulo do kernel. Eu vou carregar ele dinamicamente. Eu vou agora rodar um make install. para instalar no meu root file system. Instalei. Eu estou no ambiente todo pela rede, pessoal. Que, inclusive, eu nem testei ainda. Então, vamos ver agora se está funcionando. Aqui está a minha beagle. Deixa eu deixar aqui do lado. Deixa eu diminuir aqui bem, para não ocupar tanto espaço. O importante é ver o LED acender. Eu vou deixar aqui em always on top. E eu vou desligar e ligar aqui a beagle. Eu estou conectado a serial dela. E eu configurei todo o ambiente para ele fazer as coisas pela rede. Então, ele baixou o kernel pela rede. Baixou o device tree pela rede. E no final vai montar o root file system pela rede. Isso facilita bastante o desenvolvimento. Eu criei uma destruzinha usando o bit root. Eu estou usando a versão oficial do kernel, o mainline. Deixa eu ver aqui. O name menos A. 417. A última stable. Peguei, na verdade. Peguei lá a última stable do kernel. Rodando em cima da beagle bone. Agora eu vou carregar o meu módulozinho. Então, eu vou usar um comadinho insmod. Ele foi instalado no barra root. Derrvled.ko. Carreguei. O kernel reclamou. Falou que você carregou o módulo fora da árvore do kernel. Você manchou o kernel. Qualquer problema, azar o seu. Mas carregou o meu driverzinho ali. Eu consigo verificar que ele realmente foi carregado. Lsmod. Está lá derrvled carregado. Então, o que ele criou, na verdade? Uma interface in kernel space. Eu consigo visualizar o char device criado. Lendo esse arquivo proc devices. Ali em cima, eu consigo ver o meu drvled. Está aqui, ó. Drvled. Ele ganhou o major 246. Eu vou criar um arquivinho agora lá no barra dev para conversar com ele. Eu vou dar um mknod aqui. Um comandinho para criar arquivos de dispositivo. Vou criar o barra dev, barra led. Ele é um char device. 246. Muito bem. Estão espertos. E o minor, esse é o major. O minor, ele pega o zero. Porque ali na chamada, eu digo qual minor eu quero. Então, eu sei que é o zero. Ali na chamadinha, essa dev, na alloc, se é greve region. Eu sei que é zero. Criei, ó. LS menos L, dev led. Agora eu tenho um arquivo de dispositivo de caractere, ó. Ali no barra dev. Ele é char, tem um Czinho no começo. Major 246, minor zero. O que significa? Qualquer acesso a esse arquivo vai para o meu driver. Então, se eu executar um cat nele. Eu recebi off. De onde veio esse off? Do meu driver. A rotina de read do meu driver, de leitura, ela está retornando para mim um on e off, baseado em uma flagzinha interna. Esse código aqui, ó. Tem um vetorzinho ali on e off. A partir dali, ele checa a flag interna e retorna on e off para mim. E eu posso acionar o led ali. Se eu escrever um e zero, eu ligo e desligo o led. Então, vamos ver se funciona realmente. Aqui eu estou escrevendo no arquivo, vejo que é a administração. Estou abrindo e escrevendo um no arquivo. Isso vai ocasionar a execução da callback de write do meu driver, que está setando, ligando e desligando o GPIO. Olha lá, ligou. Eco um. Eco zero. A gente pode ficar aqui assim o dia inteiro. Ligando e desligando o led. Piscamos o led, agora é conquistar o mundo. Código funciona, né? Vocês viram que o código funciona, ele acessa o hardware. A partir daqui eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou em kernel space, tenho acesso aos registradores. Enfim, eu posso fazer o que eu quiser. Mas esse código está todo fora dos padrões do kernel. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Ah, eu queria mostrar para vocês... A palestra vai até que horas mesmo? Eu tenho 20 minutos vezes 2. Eu queria mostrar para vocês o rastreamento da execução desse código. Eu cumpri esse kernel com uma ferramenta do kernel chamada ftrace. É uma ferramenta de tracing do kernel. E eu criei aqui um scriptzinho para rastrear a execução do meu código. Eu acho que ele está aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês ele funcionando. É um scriptzinho. Ele chama um comando, que é o trace cmd. Ele usa o ftrace para rastrear a execução do meu código. Do driver, tá? O que eu quero fazer aqui é rastrear a system call syswrite. Eu quero um rastreamento do tipo function graph. Quero ver um gráfico de chamada de função do kernel. Quando ele executar a syswrite, que é a system call de write. Então, quando o meu código ali no final, é aquele echo 1. Quando esse echo 1 rodar, ele vai rastrear a system call write. E salvar os dados nesse ponto dat. Vamos ver se funciona mesmo. Em casa funcionou, né? Vou rodar aqui. Está rastreando. Internamente ele usou o trace cmd. É só uma interfacezinha para o ftrace. O ftrace é uma ferramenta de tracing do kernel. E a gente poderia, na verdade, ter usado o ftrace diretamente daqui. Sys kernel tracing. Tem um monte de arquivo aqui. Eu posso escrever direto nesses arquivos para confurar o tracing em kernel space. E também use o space. De manhã vocês viram o pessoal falando do perf. O Arnaldo falando do perf. O perf utiliza o ftrace. É uma das ferramentas que o perf utiliza para funcionar. Bom, ele gerou, aquele comandinho gerou um arquivinho. Cadê ele? ls menos l. Deveria ter gerado, né? Não, se bem que eu coloquei no barra, né? Menos l barra. Um trace.dat. Está aqui, ó. Esse arquivo eu posso abrir com o próprio trace cmd. Ele me exibe as informações de rastreamento no modo texto. Mas vamos aqui ver um negócio bonito gráfico. Eu instalei aqui na minha máquina uma ferramenta chamada kernel shark. Bem bacana. Capaz de interpretar esse arquivo. Eu vou abrir, então, o kernel shark. Se eu não colocar nada, o kernel shark vai... Deixa eu dar uma minimizada aqui. O kernel shark vai abrir esse 3.dat aí, que é onde eu estou. Então, aqui eu tenho, ó. O rastreamento da execução da syswrite, a system call write. E todas as funções que ela chamou. Então, vejam o que é acionar um pino de I.O. Não vou nem falar em acender o LED, mas acionar um pino de I.O. no Linux, né? É tudo isso aqui de função que é chamada. Então, começa na syswrite, aí ele chama aqui a k-syswrite do kernel, que cai no virtual file system, que vai chamar a sua callback. Aí cai aqui na drv-led-write, que já é a rotina de write do meu LED. Aí ela vai chamar as funções de GPI-O do kernel, que vai cair na controladora de GPI-O em algum momento. Do map, até acionar o pino de I.O. Tá. Muito bem. O fato é que está tudo errado nesse driver. Porque a gente não usa as abstrações comuns do kernel. A gente tem um problema aqui em cima. A interface com o usuário não está padronizada. Isso é muito ruim. E a gente tem um problema embaixo. A gente tem informações do hardware embutidas no código. Então, são dois problemas muito ruins para um driver que precisa ser 100% portável. Então, o problema foi corrigido, aos poucos, no kernel Linux, num conceito que eles criaram e chamaram de Linux Driver Model. E que em alguns lugares também vocês podem ouvir o pessoal falar de Device Model. Mas é a mesma coisa. É um Linux Device Driver Model. É uma forma de você escrever drivers para o kernel Linux. E basicamente o Driver Model tem dois conceitos importantes. Frameworks ou classes, tanto faz, depende de como eles documentam. e barramentos. A ideia é, na parte de cima, você corrigir o problema com frameworks, você padronizar a forma como você exporta a interface com o usuário. E na parte de baixo, é você padronizar o acesso ao hardware, a informações sobre o hardware, através de um barramento. Então, o Driver Model trouxe esses conceitos novos. Vamos agora estudar como que o nosso driver seria alterado, para se basear no Driver Model. Começando pelo conceito de frameworks. Então, a ideia dos frameworks é você padronizar a sua interface com o usuário. Se eu pedir para 10 pessoas fazerem 10 drivers de LED sem padronizar a interface, eu tenho certeza que 10 pessoas vão escrever 10 interfaces diferentes. Porque é muito aberto, você pode fazer o que você quiser. Então, a ideia é padronizar. E padronizando, você evita duplicação de código, você evita ter que escrever 10 aplicações para acessar 10 drivers diferentes. Então, na prática, para a grande maioria dos dispositivos de hardware, a interface já está padronizada. A gente só utiliza esse padrão. Então, o driver não vai registrar direto uma interface, ele vai utilizar um framework do kernel que vai registrar essa interface. Esse é o conceito de framework. Se você tem 10 drivers, os 10 drivers usam o mesmo framework, a interface lá em cima é toda padronizada. Independente se você está trabalhando com LED, com o display, com a porta serial, com o sensor, é tudo padronizado no kernel Linux. Então, esse conceito vai para todo e qualquer device que o Linux suporta. São raros os casos onde um dispositivo não tem uma interface padrão, não tem um framework padrão para acessar ele. Aqui eu estou listando alguns frameworks do kernel. TTY, porta serial, input, dispositivo de entrada, mouse e teclado. Então, como que eu acesso um mouse no Linux, um teclado no Linux? Como que eu escrevo um driver de mouse e teclado? É tudo padronizado, utilizando o framework de input. Industrial I.O., que é a parte de sensores. Camada alça, que é a camada de áudio. Frame buffer. Video for Linux, que é a parte de mídia, câmeras, por exemplo. Relógio de tempo real, sensores e fontes inteligentes, gerenciadores inteligentes de bateria, coisas desse tipo. Para tudo isso, no Linux tem um framework, tem uma interface padrão. E um driver para um dispositivo do tipo relógio de tempo real vai utilizar esse framework e exportar uma interface padrão no kernel Linux. O nosso caso, a nossa ideia é utilizar um framework de LED. E o kernel Linux, por mais simples que seja um LED, ele possui o conceito de um framework de LED. Então, tem uma interface exportada pelo kernel, padronizada para você poder implementar um driver de LED. O que um driver de LED exporta para o usuário? Arquivos, como sempre. E arquivos no barracis. Ali no barracis a gente vai ter alguns arquivos, mais uma vez, é uma abstração. Esses arquivos não existem em disco. É uma abstração para o usuário conversar com o driver correspondente. E ali a gente tem alguns arquivos bem alto nível para falar com o driver. Não é um dev LED que você escreve 0 e 1. Você tem um arquivo chamado brightness, que você muda a luminosidade do LED. Ali você tem um arquivo chamado max brightness, que te permite verificar qual é a máxima luminosidade dele. Ali você tem um arquivo trigger, que te permite acionar o LED a partir de um evento do sistema operacional. Então você abstrai muito mais o que é um LED. Você não precisa criar você a sua abstração. Implementar um driver de LED, na verdade implementar qualquer driver que se registre um framework, que envolve três passos. Você registrar, primeiro você inicializar uma estrutura do framework, você implementar as callbacks, e você registrar o seu framework. Ou seja, registrar o seu LED no framework de LED. São três os passos. Vou mostrar aqui nesse segundo hands-on para vocês, o que seria um driver de LED se registrando nesse framework. Está aqui. Opa. Está aí meu driverzinho de LED. Ele mudou um pouco. Ele continua tendo as rotinas de init e exit, para quando você carregar esse módulozinho, roda init, quando você descarregar, roda exit. Só que a interface, a criação da interface, ela foi padronizada. Então, o nosso driver, ele declara uma estrutura, chamado LED Class Dev, que é a estrutura do framework. Na inicialização, ele inicializa essa estrutura, com o nome do LED, e a callback dele. E aí ele registra isso usando a função LED Class Dev Register. Ou seja, agora vejo que eu não registrei diretamente o meu chard device, eu não registrei e não criei a minha interface. Eu não precisei implementar as rotinas de leitura e escrita de arquivo, porque está abstraído. A única coisa que eu precisei implementar, foi uma callback para ligar e desligar o LED, que é essa callback aqui. O usuário escreve naquele arquivo Brynas, cai na minha callback, eu ligo e desligo o LED. Ficou muito mais simples. Esse código, ele tem a metade de linhas de código que o código anterior. Vamos ver esse código funcionando? Vou rodar aqui o make. Make install. Instalou. Deixa eu remover o mola anterior. DRV LED. E vou carregar esse de novo. Mod Probe. InnsMod. InnsMod. Carreguei. Agora, eu devo ter uma interface aqui. Sys Class LEDs. Essa interface, ela foi criada pelo framework. Então, agora eu tenho uma interface para acessar o meu LED. dar um CD para cá. Eu tenho arquivos para acessar esse LED. Eu posso ligar o LED escrevendo naquele arquivo Brynas. Deixa eu colocar aqui a câmera de volta. Então, eu faço aqui um echo 1 para o arquivo Brynas. Eu ligo o LED. E o echo 0, eu desligo o LED. Na verdade, por padrão, o driver exporta uma máxima luminosidade de 255. Então, eu posso escrever de 0 a 255 nesse arquivo para mudar a luminosidade dele. Obviamente, esse LED está conectado em um pino de I.O. Então, eu não consigo variar fisicamente a luminosidade dele. Mas, se fosse, por exemplo, um LED conectado em algum canal que me possibilitasse variar a luminosidade, como, por exemplo, um canal de PWM, eu conseguiria variar fisicamente a luminosidade dele. Mas, veja que a interface mudou. E agora, uma interface padronizada. Então, qualquer aplicação que sabe escrever e acessar LEDs no Linux, usa essa interface. Então, está padronizado. Isso vale para todas as interfaces no Linux. Uma aplicação que sabe falar com o display, tem uma interface padrão de display. E por aí vai. Então, a gente padroniza. E tem um recurso bacana de trigger, que me possibilita fazer com que o LED seja acionado conforme o uso da CPU. Quer ver? Eu vou desligar o LED, conforme o evento do sistema. Então, eu tenho várias triggers disponíveis. Eu vou ligar aqui uma outra trigger. Eu vou ligar a trigger de CPU. Eu vou dar um echo.cpu0 para o arquivo trigger. Agora, eu liguei a trigger de CPU. Qualquer processamento que acontecer, ele pisco o LED. Veja que o LED está dando uma piscadinha ali. Vamos criar alguma coisa aqui. while true do ls-r barra pra dev no doni. Olha lá, minha CPU é 100%, rodando um scriptzinho que está listando infinitamente e recursivamente o diretório barra. Vejam que o meu código de driver não precisa fazer nada para isso funcionar. porque isso faz parte do framework de LED. Tem uma outra trigger bacana, que é uma trigger chamada de Heartbeat. A trigger de Heartbeat, ela é uma trigger que fica piscando LED numa frequência de batida de coração, só que baseado na carga da CPU no último minuto. Então, se eu aumentar muito a carga da CPU aqui, ela vai começar a piscar mais rápido depois de um tempo. Então, eu vou fazer isso aqui. Na loucura. Pronto. Vocês vão ver o LEDzinho começando a ficar meio doido. Olha lá, já está. O coraçãozinho daqui a pouco ele morre. Ele pega a carga da CPU no último minuto, tem um algoritmo maluco lá dentro que verifica o uso da CPU e aumenta a batida do coração. Daqui a pouco ele morre. Vou matar todo mundo aqui. que o OSH... Deixa eu ver se matou todo mundo mesmo. Ah, aqui tem os LS ainda. Daqui a pouco o coração volta ao normal. É a mesma coisa que o coração humano. É bem legal esse algoritmo, porque o nosso coração não vai, né? De 120 batidas por 60 numa hora para a outra. Ele vai aos pouquinhos. O LED também. Daqui a pouco ele volta ao normal. Bom, então veja o que é essa... Esse é o conceito de framework, tá? O que resolve o problema lá de cima. Agora a gente tem um problema de baixo. Nosso último problema. A gente tem informações de hardware no driver. O nosso driver, ele não pode ter informações de hardware. Aquelas linhas ali... Essas linhas aqui, ó. Data GPIO igual a 53. E o nome do LED ali. São informações do hardware. Se eu mudar o LED de lugar, eu tenho que mexer no código, né? Se eu quiser mudar o nome do LED, eu tenho que mexer no código. São informações que eu preciso tirar do código. E parece ser um problema simples, mas não é, porque imagine um hardware mais complexo, onde você tem diversas informações que você precisa passar para ele, como registradores, interrupções, canais de DMA. Então, para resolver esse problema, de forma bastante genérica, eles criaram um conceito de barramento. Que é um dos conceitos mais complicados de entender, assim, quando a gente começa a trabalhar com o driver do kernel. Então, eles abstraíram, basicamente, o acesso a hardware através do negócio chamado de barramento. O conceito de barramento, ele tem basicamente quatro componentes. Eu vou mostrar aqui a próxima imagem, que tem esses quatro componentes. Tem um núcleo, que gerencia a comunicação com o barramento. Deixa eu mostrar assim. Tem esse bus core, né? O núcleo, que gerencia a comunicação com o barramento. Imagine, em qualquer barramento, você tem um bus core, I2C, SPI, USB, e por aí vai. Para cada controladora de barramento tem um adapter. Então, você tem lá um I2C adapter, USB adapter, PCI adapter. E você tem drivers. Então, basicamente, o que eles fazem aqui é desassociar driver de hardware. Informações sobre o hardware, descrição do hardware, sai do driver. Então, driver é um código genérico. Está lá em bus driver. Aquele é um código genérico de um driver. E descrição do hardware, cai fora do driver. E quem vai gerenciar essa comunicação com o driver e passar para ele informações sobre o hardware, é o barramento. É o que a gente chama de bus core. Esse modelo traz várias vantagens, né? A primeira vantagem, você centralizar o acesso ao barramento. Toda comunicação com USB passa pelo USB core. Ele permite separar o hardware, o driver da descrição do hardware, para a gente resolver esse problema que a gente está comentando. E ele também te permite declarar, definir uma hierarquia de hardware no Linux. Então, a gente consegue ter uma visão assim no Linux. A gente sabe o que está conectado aonde. Se tudo está conectado a um barramento, então a gente sabe o que está conectado aonde. Dessa forma, facilita o gerenciamento de energia, que foi uma das principais motivações do pessoal criar o driver model. Aqui eu estou falando um pouquinho do barramento do IC. Só para exemplificar o driver model, o barramento do IC, ele é um barramento muito simples, dois finos, master slaves, tem um monte de slaves ali, cada um com o seu endereço. Normalmente o processador é o master. O barramento do IC no kernel é assim, você tem o I2C core, você tem lá embaixo os drivers de controladoras, e você tem lá em cima o driver de dispositivo I2C. Então, lá em cima você pode ter um driver de acelerômetro I2C, um driver de expansora de GPIO I2C. Lá embaixo, o driver das controladoras de barramento, que normalmente quem implementa isso são os sauricandes do SOC. E no meio, o meio campo é feito pelo I2C core. Ele separa, você separa ali, a comunicação física com o barramento do driver em si. Vejam que informação sobre o hardware não está aqui, porque vem de fora. Então, as informações sobre o hardware são passadas externamente através de algum mecanismo provido pelo kernel. Então, se você tiver ali um driver, você tem conectado no seu hardware um acelerômetro. no barramento do I2C. Você vai precisar do driver das controladoras, você vai precisar do driver do dispositivo acelerômetro. Coloquei ali um exemplo de um acelerômetro chamado MM8450. É necessário um mecanismo para você registrar um dispositivo no barramento. E quando você fizer isso, o kernel instancia o driver. Ele chama a função probe do driver, e instancia o seu driver para ele começar a operar. Então, a passagem de informações para o driver, acessar o perifélico e falar com ele, é feito pelo barramento. É uma arquitetura um pouco complicada a princípio, mas ela é muito genérica, funciona muito bem. Faz com que o kernel seja realmente composto por um conjunto de bloquinhos interoperáveis. E tudo funciona muito bem. Esse registro de dispositivo, ele é feito de algumas formas. Se a gente pensar, por exemplo, alguns tipos de barramento não precisam disso. Barramento USB, por exemplo, você não precisa registrar o dispositivo USB. Não tem um mouse na porta USB, você não precisa registrar, porque o próprio barramento te provê mecanismos para autoenumerar dispositivos. Agora, para dispositivos que não se autoenumeram no barramento, você precisa indicar. Aí tem duas formas de fazer isso. Tem a forma antiga, que o pessoal fazia no código, e tem a forma nova, que a gente faz via device tree, nas plataformas ARM, PowerPC. Existe um barramento especial, chamado de barramento de plataforma. O que acontece em dispositivos que não estão fisicamente conectados em barramento? Como que você provê o mesmo mecanismo de barramento, sem um dispositivo conectado ao barramento? Tipo, uma porta serial que utiliza diretamente os registradores do SOC. Tipo, um driver que usa um pino de I.O. Eles não estão fisicamente em nenhum barramento. Então, existe uma solução do Kern, uma espécie de barramento virtual, ou pseudo-barramento, para resolver esse problema. Eles chamam de Platform Bus. Então, um driver para esse tipo de dispositivo é chamado de Platform Driver. que se registra no Platform Bus para ser instanciado quando você registrar um Platform Device. Então, quando você registrar um Platform Device, o Platform Bus instancia o Platform Driver. Os mesmos conceitos de 2C, só que aplicado a dispositivos sem acesso físico ao barramento. Vou mostrar aqui agora, por fim, o último hands-on. Para a gente fechar. Esse é o driver final, tá? Que a gente poderia dizer que ele está bem próximo aos padrões do Kernel. Vejo que as coisas mudam um pouco. A rotina de inicialização do driver, em vez de ela fazer todo o startup do driver, ela não faz mais nada. Ela só se registra no barramento. Então, a rotina de início ali, ela se registra no barramento de plataforma. Eu falo, o barramento de plataforma, esse sou eu. Ela passa essa estrutura para ele. Eu sou um dispositivo de plataforma. Eu sou compatível com dispositivos que se chamam ELW-DRVLED. E se algum dispositivo com esse nome se registrar no barramento, você me chama. O que é me chamar? Executar essa funçãozinha, essa callback, a função probe. Então, se lá no device tree eu registrar um dispositivo com essa string, esse ID, né? A gente chama de string compatible, mas é um ID que identifica o seu driver. Se eu registrar um dispositivo no device tree com esse ID, o Kernel chama minha função probe. E aí meu LED passa a funcionar. Então, muda um pouquinho, né? Na verdade, muda bastante comparado ao driver anterior. A rotina probe, ela faz basicamente, né? O que eu estava fazendo na init. Com algumas poucas adaptações, né? Uma delas é ler os campos do device tree. Então, aqui eu posso abrir para vocês o device tree. Vamos fazer isso agora. Vou abrir aqui o código do Kernel. Então, tinha aberto aqui em algum lugar o device tree. Não tinha, então vou abrir agora. arqu, army, boot, dts. É isso aqui, né? Eu quero. m335x-balmingblack.dts. Esse é o device tree. Um arquivo de descrição de hardware. E aqui eu tenho já um código meio pronto, né? Eu vou habilitar ele. Tirar esse if aqui. Aqui eu estou registrando meu hardware. Estou falando. É o seguinte, Kernel. Tem um driver, tem um hardware, né? Que é um driver do tipo LEDs. Quem vai tratar ele é esse driver. Então, aqui eu estou associando o meu dispositivo de hardware com o driver. E aqui estão informações sobre ele. Aí lá dentro tem um nozinho. De um dos LEDs que o meu driver vai gerenciar. E lá eu tenho a descrição do nome dele e do GPIO que ele vai utilizar. Então, fica tudo bem abstraído. O driver vai receber essa informação, vai parciar e vai registrar o LED. Eu vou compilar esse device tree. Vou rodar aqui um scriptzinho que eu quero fazer. Beleza. E vou reiniciar aqui a plaquinha. Reboot. Agora, o que vai acontecer é, no boot, o Kernel vai parciar o device tree e vai identificar aquele device, só que ele não vai encontrar nenhum driver para tratar ele. Porque o meu driver não está junto à imagem do Kernel. Então, não vai acontecer nada. Aqui tem dois diretórios bacanas para a gente visualizar essa estrutura, que é o Sysbus. No Sysbus, eu consigo visualizar todos os dispositivos de plataforma. Sysbus, plataforma e devices. E eu consigo visualizar todos os drivers de plataforma. Então, aqui eu consigo ver que em devices, eu tenho o device LEDs. Está lá, olha. Porque está lá no device tree. Mas o meu driver de LED, ele não carregou. Eu não tenho aqui um DRV LED. Agora, eu vou carregar o meu módulo. Em SMOD para registrar ele. In SMOD barra boot DRV LED. Barra boot DRV LED. Carreguei. O meu driver agora. Platform Bus Drivers barra DRV LED. Sysplataform Bus Drivers. O meu DRV LED vai aparecer ali. E agora, possivelmente, eu tenho aqui em Sysclass LEDs. O meu LEDzinho, prontinho para utilizar. Então, a arquitetura final de um driver do kernel, ele tem basicamente essa característica de você, todo e qualquer driver do kernel, ele vai exportar uma interface com o usuário, utilizando um framework, e vai se comunicar com o barramento. Então, quando a gente vai escrever um driver para o kernel Linux, a gente vai sempre fazer essas duas perguntas. Que tipo de interface eu quero exportar para o usuário? Aí eu vou escolher um framework. E que tipo de barramento eu vou me conectar? E do EC, o SPI, o SB, e por aí vai. E a partir desse momento, eu começo a escrever um driver do kernel. Então, esse é um resumão aí, bem rápido até, porque ficou um pouco corrido, do modelo de desenvolvimento do drivers do kernel Linux. Sem, obviamente, a gente considerar o acesso físico ao hardware, o nosso foco na areia, foco mais na arquitetura de drivers do kernel. No finalzinho ali, tinha mais algumas coisinhas para falar, mas como a gente está com o tempo finalizado aí, tá? Abrindo aí para, não sei, alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta? Fechou? Não dá mais tempo? Estarei por aqui, por aí, quem quiser perguntar, estarei aqui. Tem um coffee agora aí, só tem uma outra. Ah, mudou. Tá. O coffee é depois. Tá bom. Então, pessoal, obrigado. É isso. Aplausos 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 Aplausos